Olá pessoal, bem-vindo ao meu canal do YouTube, mais um tutorial vídeo para vocês e claro pessoal, mais uma explicação de uma placa-mãe. Eu quero apresentar para vocês essa placa-mãe que é uma placa-mãe da ASUS, que é uma P5Q PL 1600 LGA 775 da Intel G31, tá bom? Bom pessoal, em suas especificações, o soquete, que é o soquete LGA 775, tá? A plataforma que é a Intel e o bus de sistema é 1600 OC 1333 MHz, tá? O chipset, que é um Intel G31, Soul Bridge Intel ECH7, com memória, bancos de memória, 4 slots de memória de 240 pinos GIM, frequência de memória DDR2 de 1066 OC 800 MHz. O máximo de memória suportado nessa placa é 4 GB de memória. canal suportado dual-chain, desloj de expansão PC Express X16, com 2 deslojes PC Express X16 e 3 deslojes PCI. O armazenamento é RAID IDE PATA de 1 até 2 dispositivos com SATA 3, 4 SATA, tá? áudio integrado chipset via VT1708B, com 8 canais, rede integrada Realtec 811 OSC, velocidade até de 10, 100 e 1000 MPs. Com painel traseiro, possui uma entrada PS2 tanto para teclado e mouse, USB de 2.0 e 1.1 com 4 dispositivos de entrada, porta paralela LPT, serial, tá? Com entrada ao áudio com 6 portas, front-lining, microfone, center, sub-offer, sound, enhance, su-honde. Com LAN, internet, RJ, PARAX, sync, saídas, SPBF, ótica. Com energia, ATX, power, 24 pinos, ATX e mais o ATX mais 12 volts com conector de força, ATX mais 12 volts de 4 pinos. Suas explicações do formato, pessoal, é do formato ATX com dimensões 30.5 a 22.9 centímetros, tá bom? Bom, pessoal, tá aí essa placa-mãe, que é uma placa-mãe da ASUS P5 QPL, tá? A ASUS P5 QPL 1600 LGA 775 da Intel G31. Só uma observação vou dizer pra vocês, pessoal. Usei essa placa, eu usei essa placa uma vez, faz muito tempo, tá? Eu tava com 4 pins de 667 MHz, pessoal, e subiu 8 GB de memória, tá? A única coisa que eu quero dizer pra vocês, que possivelmente, se subiu os 8 GB de memória, é que alguém já tinha feito uma atualização bem atual de BIOS nessa placa, tá? Geralmente, ela de fábrica, ela não vai suportar os 8 GB, tá? A não ser que vocês façam uma atualização bem atual mesmo, pra ela poder ter o suporte aí de 8 GB de memória, tá bom? Sabendo que o suporte dela atual mesmo, de fábrica, é só 4 GB. Espero que tenha ajudado vocês, se inscrevam no canal, pessoal, compartilha, e até a próxima. Tchau. Tchau.